E está começando o CDQ News, na verdade o penúltimo CDQ News do ano. Semana que nem vem tem um CDQ News especial pra vocês, mas enquanto isso a gente vai pegar as principais notícias de cultura pop e arte e entregar pra vocês são notícias que você precisa saber. Sem mais delongas, bora pras notícias! Strange World ganha imagens e sinopse. Nova animação produzida pela Disney, Strange World, teve suas primeiras imagens reveladas. O filme é sobre viagem profunda e uma terra desconhecida e traiçoeira, onde vivem criaturas fantásticas, dirigido por Dawn Howe e co-dirigido e escrito por Queen Honan, e produzido por Roy Collin, e Strange World chega em 2022. A impressão nem é essa logo estar parecendo um pouquinho DuckTales. Beastars, terceira temporada do anime, será a última. O anime Beastars, o lobo bom, está chegando ao fim. A notícia foi divulgada pelo Orange Anime Studio, responsável pela animação, que divulgou um novo logo para a série, revelando que a terceira temporada vai ser a última. Junji Ito promete outras adaptações de suas obras pro anime. Durante sua participação virtual na Bienal do Livro, o mestre do horror Junji Ito contou sobre sua jornada no ramo e suas inspirações, mas o que mais marcou os fãs foi a revelação de que haverá mais obras a serem adaptadas para o anime. A conversa entrou nas adaptações existentes de Uzumaki, tanto para a filmes dos anos 2000, quanto para o inédito anime, que teve seu adiamento para o mês de outubro de 2022, por conta da pandemia. A Última Bailarina, animação inspirada em HQ brasileira, ganha teaser. Eleven Dragons lançou durante o CCXP Wars 2021 o primeiro teaser de A Última Bailarina, série animada que adapta a premiada HQ de Guilherme de Souza. No vídeo indicado para maiores, o ursinho Brukutu, Brukutu Fifo, se apresenta e desabafa sobre dificuldades de viver em um mundo pós-apocalíptico, com a bailarina Laurita e o unicórnio Léo. A animação começará a ser produzida em 2022 e terá ao todo nove episódios. Harry Cavill revela que sempre escolhe Yennefer e não Tress nos jogos de The Witcher. Para mim, ele diz assim, para mim, ao jogar e principalmente ao ler os livros, sempre sinto que a escolha verdadeira para Geralt é Yennefer. Você já jogou The Witcher? Você que está assistindo aí? Você escolhe quem? Diz aí no comentário. Juntos, continuem. Sempre nos amamos. Você nos ama? Não adianta lutar. Múmia, Mostra Mundial de Animação, chega à 19ª edição. Se você gosta de filme, essa notícia aqui é uma boa para você. Com programação gratuita, o festival vai exibir mais de 140 filmes, vindos de 15 países, com sessões presenciais em diversos pontos e cidades e também em formato digital. O filme da 19ª amostra de Uruguai Mundial de Animação, a Múmia, ficará disponível para o público entre os dias 10 e 18 de dezembro pela plataforma do Cine Humberto Mauro. Já a programação completa do festival pode ser acessada diretamente da página oficial da Múmia, que a gente deixou aqui o link no vídeo do YouTube. Disney deleta vídeos oficiais de hotel Star Wars após repercussão negativa. Em um movimento curioso, a Disney deletou os vídeos oficiais de Star Wars Galactic Star Cruiser, hotel de luxo temático de Star Wars localizado próximo ao Disney Hollywood Studios, na Flórida. O material foi divulgado no mês passado no YouTube e Twitter, mas agora não está mais nos canais oficiais, embora ainda podem ser encontrados em contas de fãs. Porque uma vez na internet, tá sempre com a internet, né gente? A empresa ainda não revelou os motivos para ter retirado os materiais do ar, mas o Inside Magic ressalta que ouviu a percussão negativa entre os fãs, com muitos afirmando que o local estava abaixo das expectativas para um hotel de Star Wars. Especialmente pelo valor de experiência, que em dois dias custa mais ou menos 4 mil, 5 mil dólares para duas pessoas e 6 mil para quatro. É meio pesado mesmo, né? Elenco e equipe de Cowboy Bebop reagem ao cancelamento da série. Após o anúncio de que o live action de Cowboy Bebop não terá uma segunda temporada, o elenco e equipe da série reagiram nas suas redes sociais. E o que será que os atores, os protagonistas falaram? Eu acabei não assistindo essa série para falar nisso, eu acho que eu fiz bem, ou não. Diz aí, você assistiu, você gostou? O John Shaw, que interpretou o protagonista, o Spike, postou um gif com o ator Tom Selleck em Friends, dizendo, eu estou bem, mas claramente não está bem. Daniele Pineda, que fez o papel de Faye, Faye Valentine, postou a foto de duas pessoas brindando e quebrando taças. E, por fim, Mustafa Shakir, o Jet Black, publicou um gif com a imagem Até Logo, Cowboy de Espaço. Diz aí, você deu uma chance para essa série? Fontes afirmam ao site que a Netflix costuma renovar produções que tenham pelo menos 60% de aprovação de público e crítica. No Rotten Tomatoes, a primeira temporada teve 46% de aprovação de crítica e 55% dos espectadores. Então, eu acho que o pessoal realmente não estava gostando muito. Ah, gente, antes da gente encerrar aqui, só avisando que vai ter alguns cursos de verão aqui na Casa dos Quadrinhos, como, por exemplo, o curso de mangá, que é bem maneiro. Então, você já pode entrar em contato, a gente vai deixar o link do WhatsApp aqui. Só mandar mensagem que nossos atendentes vão falar com vocês. E, além disso, se você for fazer vestibular para artes, na UENG ou na UFMG, a gente também está com matrícula aberta. Então, só dá uma... para o curso de pré-vestibular. Dá uma olhada aqui no nosso site também. E é isso, gente. Não esquece de curtir esse vídeo, comentar qual notícia gostou mais, compartilhar com os amigos, que isso ajuda bastante, porque esse projeto aqui a gente faz com muita garra e a gente está preparando muita coisa especial para vocês. A gente quer continuar fazendo. E para a gente poder continuar, a gente precisa muito do seu like, do seu comentário. Então é isso, gente. Até a próxima semana. Adeus! Vamos lá! E aí